Se está a pensar em promoção de uma empresa ou do seu próprio currículo, esqueça os métodos tradicionais baseados no papel, porque, de acordo com Vasco Marques, especialista em marketing digital, o futuro passa pelas redes sociais. Estamos a falar não só de Facebook, mas outras. E essa questão é interessante, porque a maioria das empresas está só no Facebook, tem sua presença no Facebook e muito bem. Mas, no entanto, é importante estarmos em outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Pinterest, no Google+, no Snapchat, onde está agora o público jovem, no Periscope, que são as transmissões em direto móveis. O que está a acontecer também, realmente, cada vez já há uma fragmentação de redes sociais e que tem um público-alvo específico. E, portanto, estar só no Facebook não chega. Os nomes até são desconhecidos para uma grande parte do público, mas são diferentes instrumentos que podem ser utilizados para fazer chegar mais longe uma ideia ou um produto. Vasco Marques defende que até a promoção da Madeira, enquanto destino turístico internacional, passa pelo marketing digital. A Madeira é uma região bastante tecnológica e um público muito utilizador dessas ferramentas. Por outro lado, o setor turismo é o que domina e, portanto, já utiliza muito bem o digital. Por outro lado, podem apostar ainda mais na área do vídeo, na área das redes sociais, a parte do websites também. E também uma estratégia de comunicação para a internacionalização do próprio turismo e outros setores, de poder atrair cada vez mais um público exterior, sem dúvida nenhuma que o turismo pode beneficiar muito com o marketing digital. Para termos uma ideia do poder das redes sociais, 90% das pessoas que em Portugal têm internet têm também Facebook. E no mundo inteiro, só mais de 1.5 mil milhões. A conferência, vídeo, marketing e redes sociais marcou a abertura do ano escolar da Escola Profissional Cristóvão Colombo.